Em Pará de Minas o dia amanheceu chuvoso, mas mesmo assim muitos eleitores resolveram sair cedo da cama para poder votar. Na escola estadual Fernando Otávio, maior colégio eleitoral de Pará de Minas, as filas são grandes. As pessoas já querem realizar o voto para poder ficar tranquilas. Agora, a orientação aqui e nas demais escolas de Pará de Minas é a mesma. As pessoas têm que trazer um documento com foto para votar e não podem esquecer do título eleitoral, que muitas vezes facilita na hora do voto, porque indica a sessão a qual o eleitor vai votar. Voltamos ao estúdio.